Quem acordou cedo para trabalhar nesta quarta-feira tomou um grande susto ao ver as viaturas da Polícia Rodoviária Federal nas ruas e no céu da cidade. Os policiais federais, junto com o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que realizou a Operação Piratas do Agro para desmantelar uma quadrilha que falsifica agrotóxicos, lava dinheiro e falsifica documentos públicos. De acordo com o GAECO, oito mandatos de prisão temporária e 24 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em Franca, Cristais Paulista, Ribeirão Preto e Igarapava. O IBAMA também apoiou a operação. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal desenvolve um trabalho de apreensões de produtos falsificados no segmento de pesticidas. Para se ter uma ideia, nesse eixo de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, nesse último ano, supera 102 toneladas de apreensão de produto falsificado. A Polícia Rodoviária Federal até desenvolveu uma equipe com expertise de identificar as embalagens em contato com empresas que produzem, mostrando a embalagem verdadeira para o policial saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Por isso, tem intensificado a apreensão da Polícia Rodoviária. Diante disso, nós temos percebido as pessoas envolvidas com esses transportes, os veículos envolvidos. Produzimos um relatório dessas situações que são encaminhados ao Ministério Público, que aí, então, desenvolve toda a investigação e para que sejam deflagradas operações como essa de hoje. Durante essas apreensões, inspetor, vocês identificaram o que eram pessoas e veículos aqui da região? Sim. Durante as apreensões, muito embora elas fossem em outros estados, elas estavam remetendo para a região de Franca, o que foi criando, digamos assim, uma mancha de calor, na verdade. Prendia no Mato Grosso, alguma coisa relacionada com Franca. Prendia no Mato Grosso, relacionada com Franca. Alguma coisa no Rio Grande do Sul, vindo para São Paulo, relacionada com Franca. Então, fui canalizando tudo em Franca e todo o conhecimento, todas aquelas informações que nós tínhamos a respeito que levava a cidade de Franca e as pessoas aqui de Franca identificadas, nós trouxemos ao Ministério Público e à providência. Os defensivos falsificados pela quadrilha de Franca eram destinadas a diferentes regiões do país por meio de um esquema bem complexo, com cargas transportadas tanto por rodovias quanto por remessas menores enviadas pelo correio. Transferência via rodovia, inclusive pela remessa via correios, quando as cargas são menores. E isso para todos os estados, desde centro-oeste, sul, norte, nordeste. E como a gente não conseguiu até agora, até porque é um trabalho árduo, mapear todos esses destinatários, que são desde grandes, médios e pequenos, a gente não consegue, por isso que eu digo que a gente não consegue até então, delinear quais são os efeitos nisso. Porque cada um utiliza de uma maneira diferente, cada um tem uma cultura diferente, um tipo de consumidor diferente. Então, assim, esse tipo de efeito prejudicial à saúde, meio ambiente, consumidor, ao fisco e tudo mais, a gente não consegue mensurar. Tamanha é a capilaridade e a potencialidade desse tipo de crime. Doutor, Franca já tem algum tempo que vem caracterizando em um polo dessa falsificação de agrotóxicos. O Gareco já realizou várias outras operações com esse objetivo. O que que Franca tem que atrai esse tipo de falsificadores? Na verdade, eu não acredito que tenha a cidade em si algum diferencial. É que se tornou um polo devido às pessoas envolvidas com isso. Até porque, como foi muito bem delineada, a BRF, com sua capilaridade, faz abordagens por todos os estados do Brasil, nos fornecendo esse tipo de informação. E a partir da compilação desses dados, a gente chega à conclusão que muitos dos falsificadores são daqui. Mas isso decorre justamente de estar arraigado aqui na cidade esse tipo de organização. E que, além da falsificação em si, envolve outros crimes tão graves quanto falsificação do documento público, lavagem e ocultação de bens e valores. Então, infelizmente, hoje sim, Franca e região, a gente pode considerar como sendo um forte polo de contrafação e adulteração de agrotóxicos. No momento da ação, que começou por volta das 4 horas da manhã, os policiais encontraram laboratórios químicos, onde eram feitas as falsificações. Segundo a BRF, muitos desses lugares tinham condições precárias e todos os locais foram fechados e os produtos apreendidos. Durante o cumprimento dos mandados, um casal foi preso. Segundo o GAECO, eles são suspeitos de chefiar a quadrilha. Um desses suspeitos tentou fugir pela rodovia João Traficante, mas foi preso em uma fuga cinematográfica. A ação foi feita por policiais em via terrestre e aérea com o apoio do ônibus inteligente Arcanjo da BRF.